Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias, o final de semana está chegando e eu quero te convidar para uma transmissão ao vivo que faremos amanhã direto da pracinha ali do Parque 10 com um convidado muito especial, o senhor Luiz Lauschner e quem não associa o nome a pessoa, ele é o alemão do purão do alemão amanhã dia 9 de julho, às 19 horas, diretamente aqui do Churrasco do Alemão para o portal Norte de Notícias, uma live que eu conto com o teu apoio vamos falar de churrasco, vamos falar de bebida, vamos falar de coisas alegres espero você aqui mas como eu disse, teremos o senhor Luiz Lauschner nessa transmissão ao vivo nós vamos fazer uma noite gastropoética porque além de ser um excelente gastrônomo, um homem que trabalha com carnes as melhores carnes, o senhor Luiz é poeta veio para a Amazônia muito cedo e entendeu o comportamento do Amazônia compreendeu a floresta e ele tem obras belíssimas entre uma chuleta e um filé de chorizo argentino nós vamos decantar essa nossa região tão bela então venha, acompanha conosco a partir de amanhã, quinta-feira, às 19 horas direto aqui no portal Norte de Notícias eu sou Gerson Severo Dantas e te espero lá amanhã